Bom, hoje aqui no BloxFruit eu e meus amigos vamos fazer umas coisas bem engraçadas Cada um vai pegar a conta do outro e vai montar como ele quiser Só que é pra tirar PVP, então tipo, bom, eu vou pegar a conta do meu amigo Drank Eu vou pegar a conta do meu amigo Tereb e vou poder montá-la como eu quiser Com o status no que eu quiser, com as frutas que eu quiser, com o estilo de luta que eu quiser Com a espada que eu quiser e o cara vai ter que utilizar isso pra PVP Então resumidamente falando, ninguém vai jogar PVP do jeito que quer E vai jogar PVP do jeito que o outro acha o pior jeito possível Basicamente cada um vai transformar sua conta numa das piores contas de Roblox possíveis pro outro usar Eu tenho que começar primeiro arrancando esse Fishma dele É a primeira, mano, eu não sei quem tá na conta do Drank, eu não me lembro quem tá na conta do Drank Eu acho que é o Tereba, tipo, eu não quero que ele veja eu trocando, tá ligado? Não, ele vai ver, tipo, as porcaria que eu tô fazendo Então, sei lá, ah, bem que ele vai mudar nada ele ver o que eu tô fazendo na conta dele Porque afinal, ele não vai poder fazer na minha Primeiro que eu vou fazer vai ser esse aqui Ele não vai jogar de Fishma Caraca, ele não tem nada Tá, talvez, será que ele tem Robux? Que eu quero trocar a raça dele, mano Caraca, o cara não tem Robux, mano Tá de sacanagem, mano, ele não tem nada Ele não tem Robux, ele não tem nada Não, eu tenho que trocar a raça dele Eu vou ter que colocar Robux na conta dele, mano Eu não vou deixar ele jogar de Fishma nem ferrando, véi Tipo, nem ferrando mesmo Nossa, lá vai eu gastar 30 conto, véi Só pra colocar Robux na conta do cara Boa Cara, ele não pode pegar a Fishma de novo, né? É sacanagem Pronto Agora sim, nossa Aí sim, hein Guardando a minha conta aí Beleza Ah, ele já tem já Três da mesma Pronto, bom, já troquei a raça Agora a questão é ver o que ele tem Tipo, a raça eu acho que era a parte mais importante Deixa eu ver agora o que eu vou fazer pra bonar ele Ah, primeiro o estilo de luta, né, véi Eu acho que a gente poderia começar por isso Pô, eletriclaw é facinho na PVP, mano Tipo, tem que ser alguma coisa que o cara não use Ele não deve usar o Fishma É, eu acho que ele não deve usar o Fishma Karatê Tipo, mesmo sendo muito bom Eu acho que ele não deve usar Tipo Não, ele não deve usar o Fishma Ele não deve usar o Fishma Tá bom Bom, de fruta tem a Gravity aqui que tá equipada Eu vou trocar a fruta E vou colocar uma fruta um pouquinho melhor pra ele Cara, ele fala que ele não sabe jogar de Dragon É uma fruta muito easy de jogar Eu vou deixar de Dragon, tá Eu sei que a Dragon é muito boa e tal É muito suave de se usar Mas ele fala que não sabe Não, melhor, melhor, melhor Tem uma fruta que eu sei que ele sabe usar menos ainda E ela é muito boa Isso vai ser muito engraçado Aqui, pronto A Dog, tá ligado? A Dog, eu sei que ele sabe jogar nada de Dog Agora a questão é os itens Bom, de espada Eu vou deixar ele com a espada Big Mom Ele tem maestria nela? Nossa Senhora, ele é horrível de maestria nela, não? Vai a Saber, então Ah, a Saber ele tem maestria, beleza Cara, a Saber não é ruim, tá? A Saber é boa até Dog, Saber, Fishman E de arma... Vou colocar uma bazuca Não, calma Ele não tem Master na bazuca Cara, ele tem Master em quase nenhuma arma, mano Não, ele literalmente não tem Master em quase nenhuma arma Se eu vou poder pegar a Soul Gitter Que é a única coisa que ele tem Master É, tem 300 de Master em Soul Gitter Pelo menos Agora é os status Vamos lá Cara, o Mano Tereba Ao contrário do que muitos pensam Não, ele não vai ser usuário de fruta Ele vai ter que utilizar a Dog mais pra dar stun, eu diria Porque ele vai ter máximo em melee, é claro Máximo em defense e em gun Cara, se ele conseguir jogar Tipo, ele não vai ter a locomoção de uma espada Porque ele tá com a Saber A Saber não tem a locomoção, tá ligado? Ele não vai ter a locomoção de uma espada A Saber não tem locomoção Ele vai ter a locomoção da Dog Ele vai poder utilizar a Dog pra dar stun E a Soul Gitter pra dar dano É um ponto E o estilo de luta também Ele pode usar pra dar dano, é claro, né? Tipo, é uma outra coisa que ele pode usar pra dar dano Sei lá, acho que eu não peguei tão, tão pesado assim Tipo, tá da hora Olha, não tá ruim Tá ligado? Ah, e o item, é claro Pô, ele tem que estar com alguma coisa equipada, né? Gostei disso aqui Pronto Vou deixar ele com isso aqui Agora sim, ele tá um homem mais da paz Pronto pro PVP, eu diria Uau Fishman Gostei da parte de Fishman, mas Esse gancho aqui, mano Ué, mas nem tem maestria, cara Então, é pra você não usar nenhuma espada Ué Ah, e eu fui legal Você pegou as coisas que eu não tenho maestria, mano Ah, legal, legal Isso é bom, isso é bom Eu tô com status de quê? Ah, eu tô com status em fruta Caraca, porrada Legal E você, Tereba? Mano, eu tô triste, mano Eu tô de Dog Dog, Soul Gitter E Saber, mano Eu tô com status em gama Aí, eu vou dizer aqui Ah, e o Shark O que o amigo Tereba me proporcionou Super-Human V2 Legal Quake Não, não tenho a Quake Não, isso aqui é sacanagem Ah, não tenho sim É Rumble Não é nem Quake, mano É Rumble Confundi, confundi Ah, é pra stun, legal Tenho Ah, se do Riffle, tá Pra tirar o Haki Toma Oh, tu tá mais forte do que nós, mano E isso aqui é o quê? Ah, tá Entendeu É, tu é Mink O cara O carinha O carinha que é humano A primeira que eu roletei Vi que não era Fishman Eu deixei pra ele Então, o Inê tava de Mink Se eu não me engano Não, eu sou humano Eu sou humano Eu não jogo de Mink Tá de humano? Eu não jogo de Mink Eu não jogo de Mink Eu era humano Ah, tá Nossa senhora Meu Deus do céu Preparado, amigo? Deixa eu tirar vocês da Lai Eu tô pronto, mano Nossa senhora Nossa, mano Não sei nem como que eu vou E ele foi legal comigo Porque ele passou o combo Ah, ele passou o combo pra você? Aham Eu fui Mano, achei que todo mundo Ia ser gente boa Montar o kit bonitinho Mas olha Dá pra fazer alguma coisa Dá pra fazer alguma coisa Não, o seu dá pra fazer alguma coisa O meu também O do Drank dá mais ainda Você fez o melhor combo pra ele, mano Duro que o comprado nosso aqui Vai, um Dois, três E... Vamo E o pior que você colocou a Cyber Só de meme Pra você não E pra você não se locomover Oh, merda Ah, você não tem dano em fruta Não tenho Você não tem dano em fruta Ah, tá Entendi Uma boa Nossa, eu tenho que lembrar Como eu jogo isso aqui, mano Na moral Faz muito tempo que eu não jogo de ice Você quer ajuda? Você quer ajuda? Não Tô focando no cara aqui Que tá pulando aqui Igual o miserável Tá de sacanagem Tá de sacanagem Tá de sacanagem Tá de sacanagem Esse pedido dele Tá de sacanagem Esse pedido dele Tá de sacanagem Tá de sacanagem Tá de sacanagem Só pode tá de sacanagem Só pode Eu pensei que eu cortava aqui, mano Tá de sacanagem Tá de sacanagem Eu pensei muito Eu cortava aqui, velho Não, por isso que tem que Usar o cyborg, mano Nossa senhora Oh, ele pegou Mano, esse aqui é o V1, mano É o V1 É, então Agora que eu fui perceber, velho Isso aí que corta aqui Isso aí que corta aqui pra caramba Caraca Eu dei um dano em alguém Você deu um dano em mim E aí, né Nossa senhora Jesus, mano Por que eu tô no meio? Por que eu tô fazendo no meio, mano? Meu surto gracioso Meu bagulho não pegou, velho Calma Tá Mano, faz muito tempo Que eu não jogo com isso aqui Tipo, muito, muito tempo Tipo, muito Oh Ah Cara Cara, eu acho que a parte mais complicada É sendo arrancar o haki, velho Você acha? Pô Pra mim, sim Nossa senhora E fishman é uma merda, velho Pra quem não usa Eu não consigo, mano Eu simplesmente não arranco o haki do trunk Pô, tô sentindo que eu tô sem A haki ativada Não é possível Ah, não, tirei não Opa Ah, oi Deu muito dano Alguém me deu muito dano Não, eu sou mais forte Não Ai Porra Porra, 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 porra Eu ajudei O stun foi meu O stun foi meu Caraca, ele foi Ele tomou três stun Ele tomou Ele tomou três stun Da Soul Guitar Não, foi quatro Da Soul Guitar Da Dog E dois da Ice GG, né GG pra caramba Ah, mano Eu tirei muita vida do Ineve, velho Muita Tirou, tirou mesmo Você foi o maior problema Nossa É, tu vai ter que usar a Dog Pra locomoção, né Essa é a melhor parte Ah, é só segurar o F É, vai ter que usar a Dog Pra locomoção Eu coloquei a Dog Pra você se locomover com ela, cara Você curtiu o meu O que eu fiz aí, né Odiei Ah, mano Nossa, você sabe como Não, eu não sei o combo Eu só Vai ter feito o negócio da hora ali Eu fiz, eu tentei, mano Tá ligado? Mas é que é V1, né Nossa Senhora É que é V1, né Fica meio complicado, mano Tipo, eu não tô mal usando O estilo de luta Pra você ter noção Você não tem Aki V2? A Aki V2, não Não, Ice V2 Tenho Essa é Aki V2 Não é Eu acho que não Não me lembro se é Nossa Senhora É porque mudou os ataques E a primária ficou muito realista também Eu nem sei qual que é a diferença Então, eu não sei qual é Porque eu não uso Oxi Ah, tá Senhora não quebra aqui Que isso Olha, eu travessei Seu ataque Não quebrou meu haki Eu falei, o quê? Cara Isso aqui é Ice V1 Não é possível, mano Eu não lembro de ser Qual a Ice essa aqui, velho Mas não é possível Que ela seja V2, não Na moral Eu peguei porque Achei que você tinha despertado Eu tenho Pô, isso aqui é sacanagem, mano Não, isso aqui é sacanagem, velho Essa porcaria aqui Que você deixou pra mim Foi sacanagem, mano Eu tenho que ir Deixa ele pegar o lado Pelo menos o estilo de luta Na V2 O estilo de luta na V2? Você não pegou o V2 pra ele? Não, eu não tô com o V2, não Eu tô com o V1, mano Eu tô com o V1, cara Tá entendendo o problema agora? Eu tô com Não, não, não Vamos assim, pô Foi o jeito que você me criou, né Vamos assim Ah, então Eu tô indo de gã aqui Eu nunca joguei de gã na minha vida, mano Relaxa Também É que eu não tô usando gã Eu preferia estar de gã Do que tá com isso aqui, mano Sério Eu fui bondoso com você Eu deixei você cagando Que você tem mais maestria, mano O cara me deixou com essa merda aqui Nossa senhora Olha isso Não, olha isso Não, isso aqui é sacanagem, mano Se fosse a V2 Não, é ridículo Se fosse a V2 Eu teria um dano maior Se fosse a V2 Eu teria um dano muito maior Eu já teria te matado, eu acho Numas graças dessas É que a V1 é muito ruim, mano Atualmente Pô, a V1 não vale de nada Esse X é V1 mesmo, sepa Esse X eu não põe Parece que, mano, não sei Tá estranho, mano Tá estranho Ah Os ataques cidadais são iguais, hein, X Ah, isso eu não tenho a melhor noção Se eu tô na V1 ou se eu tô na V2 Mas agora o estilo de luta Eu tô vendo aqui que é trollagem O estilo de luta, mano O estilo de luta eu tô muito trollado, mano Tipo, muito trollado mesmo Olha lá O que vai adiantar eu te acertar, mano? Olha o dano que eu dou Ah, não O estilo de luta Ah, o estilo de luta É, não, não Ah, esse tá suave Não tô Ah, legal Eu tenho isso, pelo menos Ah, legal Eu tenho isso, pelo menos Eu tenho isso, pelo menos Eu tenho pelo menos isso aqui O que ele usou que eu não vi? Awakening Você deixou ver Minha conta todos os bagulho tem V4 Não tinha como você desviar disso Tipo, você não ter isso Ah, mas pelo menos Eu troquei de raça Porque eu pensei que só o humano tinha Que você de um caso tinha Não, eu tenho em todas as raças Todas as raças eu tenho V4 Pô, mas aqui tá do caramba, viu, mano Ah, aqui tá do caramba Mano, nem pra mim tem uma gunzinha, velho Aê, boa Alguma coisa eu pego O complicado é que a minha Essa minha V4 aqui, ó Não muda em bosta nenhuma, tá ligado? Opa Ah, nossa, já era Entendi o ponto Não, não, não Mas eu entendi o ponto aqui Eu entendi o ponto Ele vai te bater na mão Ai, que afinal Tá nivelado agora, velho Beleza Era isso Mano, se eu não posso usar estilo de luta Pra dar o combo Porque ele é muito lerdo Por que não usar a mão, tá ligado? Que eu já tenho aqui Isso aqui Que vai dar dano pra caramba É Foi bem GG, mano Era isso que eu queria falar pra você Era só você acertar o V Era só acertar o V e bater Tipo, literalmente Só acertar o V e bater Querem uma segunda? Vamos, vamos Beleza Cara, é um top Tem um segundo round E a gente refazer os negócios, mano Pode ser também Vamos mudar a ordem De quem faz a conta de quem? Eu faço não, tem chi Depois eu faço a do... Eu faço a do Drunk, então, vai Nossa, não, 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 não É, Drunk É, Drunk Você deixou a minha conta perfeita, mano Vou deixar a sua bem legal também Pode ter certeza Eu fiz você ganhar Porra Mano, eu só ganhei por causa da Ice, velho É a única coisa boa que você colocou pra mim Foi a Ice, definitivamente Ó, tem como parar, amigão? Ué 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 Se eu parar eu perco, não? Mas a gente vai refazer, mano O cara tá me atacando de graça Nossa, primeira coisa Cara, a primeira coisa que eu vou fazer com ele Vai ser mudar o estilo de luta A primeira coisa que eu vou fazer Vai ser mudar o estilo de luta Ele tinha colocado pra mim É... O Dark Step, né? O V1 Pronto, eu vou dar pra ele a mesma coisa Pra ele ver como é bom Ter o V1 Cara Isso aqui é horrível, sério Perto das outras coisas que tem Bom, a fruta Ele tinha me dado uma coisa Que eu não tinha maestria Que foi a espada Mas a fruta ele me deu uma boa fruta Então, bom Eu vou dar uma boa fruta pra ele Que ele consiga jogar Mano, esse aqui é muito bom, tá? É tipo, muito, muito, muito bom mesmo A Spider Os status dele Eu vou deixar ele como usuário de frutas Ele tá bem forte Tipo, bem, bem forte mesmo A arma Bom Primeiro Ele vai ter um bagulho muito merda Aqui Pronto Alguma coisa tipo Muito, 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 muito merda mesmo E a espada Eu quero arrancar a locomoção dele inteira Como ele não me deu nada com mais ser aquela outra Vou dar pra ele uma pipe aqui Que ele não vai conseguir nem se locomover direito Ele só vai ter como se locomover com a Spider, tá ligado? É a única coisa que ele vai poder usar pra se locomover É a Spider E, bom O estilo de luta A raça, óbvio que eu vou trocar Tá louco O Mink é muito bom, velho Ele vai conseguir se locomover muito fácil Vou dar pra ele um Skypia Pronto Skypia GG Bom, ele pode pular alto agora, né? Vamos pensar positivo, pô A Spider e tal Dark Step Um Rifle Pipe E, bom Skypia Ah, verdade O item tá equipado Tá louco Toma óculos do Flamingue Porque eu gosto dele Agora sim Agora sim No Drip Mano, tem como ele ganhar Tipo, só com a Spider, tá ligado? Literalmente Os status dele tem fruta Então tem como ele ganhar só com a Spider Muito provável É meus status Caraca, mano Tereba Fortaleceu nós, hein? Fortaleci, mano É porque sim E aí, Drank, gostou? Gostou, mano? Gostou do que você tem? O que você fez aqui, velho? Gostou do que você tem, velho? Olha isso aqui É, então É, então Olha isso aqui Vocês estão quase quebrados É assim, nós tacamos a mesma fruta Nós tacamos a mesma fruta Os dois estão com a Spider Ele me deu o negócio que eu dei pra ele, mano Ah, sem maestria, sim Olha o que o cara fez na conta, mano O cara mudou minha skin, mano Ele mudou sua skin? É, eu não estou mais o Tereba agora Meu Deus do céu Eu botei a camisa da Galáxia Pra representar o Drankão O cabelo eu tentei copiar Só que ele tava sem Robux Copiei a calça A calça é igual ali Nossa Meu Deus do céu Você gastou os esses Robux Que eu coloquei na conta dele nisso? Aham Bom, vamos nessa, vai Eu tô forte Acho que ele gostou Ele vai até continuar Eu tô forte Vai, um, dois, três e... Vamos Eu não tô fraco não, velho Eu tô bem forte, incrivelmente, tá? Ah, mano Oh, verdade, calma aí Eu tô em ally com o maninho ali Pronto Ah, depois de ter combado o cara inteiro? É Legal, né? Esse estilo de luta que você tá aí, né? Como que eu vou usar isso aqui, mano? Eu usei Não vou, não Eu usei? Eu não usei, eu usei O cara colocou status em tudo, mano Mentira, sério? Sério, velho Nossa, mano Ele fez a única coisa que a gente tinha combinado em não fazer Ah, merda Ah, merda Eu esqueci que esse ataque ia te segurar, mano Cara, eu tô bem forte Tipo, muito forte mesmo Eu tô muito forte Nossa Quê? Não? Mano, eu tô muito forte, velho Tá bem GG pra mim, na moral Tem alguém me arrebentando, mano Tá bem GG pra mim Eu tô te arrebentando, eu tô te arrebentando Tá bem GG pra você? Você acha que é você mesmo? Olha isso aí, capiga Ele já era Já era, já era, já era Tenho certeza Ele já era Ele já foi, já E você me deu isso aqui, ó Não dá nem pra usar a minha raça Ó, ó o combo Que combo? Você não tem dano em fruta? Não Nossa Eu mirei errado, mano Em vez de mirar pra cima, eu mirei pra baixo, velho Pô, tem gente, você deixou forte, hein? Pra caramba Você tem que fazer o mesmo com ele? Eu tô muito forte, mano Eu ouvi, né? Eu tô, tipo, muito, muito forte mesmo Pra mim tá bem GG, velho Eu tô, tipo, bem, bem forte, mano Eu achei que faria o mesmo por mim Mas ninguém fez nada por mim É, realmente Ninguém fez nada mesmo por você, mano Ô, mas a Sandy é boa, velho É, eu tô sabendo dar É, não é ruim não, pô É bom E você tá pegando bastante distância de mim Que bom, né? Opa É, aí ferrou, pô Cara, eu só tenho que usar essa porcaria certinho Cara, tá bom A gente deu a vida toda já? Já Mas agora ele vai tomar muito dano Você acha que eu vou? Acho que não Cara Se pegar, vai É que você tá, tipo, bem Saindo bem de perto toda hora É, você tá saindo de perto bem toda hora Eu não fiz um combo tão ruim assim pro Drunk, mano Nem pra você Nas duas que eu joguei Pô, eu também não tô achando o meu ruim não, tá? Não tá aquela merda não É, então Até que eu gostei do... Como eu não consegui desenvolver Porque os dois usaram o ataque que veio em mim Eu morri, né? É, foi dois estumos muito pesados Cara, o complicado é que eu não sei usar o Godgeman E ele é muito bom O complicado, meu, é que ele colocou... Mano, eu já teria te matado Se ele não tivesse colocado status em todas as coisas Você tem um pouco de dano em tudo É, um pouco de dano eu tenho em tudo Então eu sei que eu posso usar tudo, tá ligado? Ah, tá Mas eu botei, tipo, mil em espada Mil em... Em... Atirar Dois mil em fruta E dois mil em defesa Dois mil em melee também, por exemplo E aí, mano, eu vou ficar aqui no chão Qual que é? Tô no chão, mano Ah, eu errei Eu também Cara, acertar esse V da Spider Tá meio complicado pra mim Legal que essa nova Spider É tipo o Homem-Aranha, né? É, literalmente É, bom Bom, foi dano contra dano Isso foi bem bom Foi danado Poxa, Homem-Aranha é Ô, merda Aqui usa tudo Mano, ele usou um pouco de tudo pra dar dano Isso é muito bom Ele usa literalmente um pouco de tudo É fruta É iodo É tudo Ele tá dando dano comigo Com o que é possível dar dano, tá ligado? Mentira que eu errei isso Morrei, morrei, morrei Agora você morre Na verdade, ele não coloca status máximo em vida, mano Ah, você não tem máximo de vida? Quanto você tem de vida no total? Nove mil Sério? Sério Dois mil a menos de canto mal Três mil na verdade Então agora caiu, psiu Você acha que... Ah, você ativa o V4? Aham Mano, o cara não tem nem dó e piedade, mano Não É como se eu tivesse agora dois mil a menos que ele, mano É Basicamente Peguei Ah, mas não tem nem como, mano Foi só uma Foi só uma Com o Rick, nem é meio complicado O Rick, nem fica muito forte, mano Caraca, mas você também cagou a conta dele nos status, hein, mano Não, não Porque eu pensei Pô, com um pouco de tudo ele vai saber desenrolar Não soube E sabe qual que é o pior? Nossa Eu não tenho fragmento Ou seja, eu vou fazer status por muito tempo Cara Que horror Que horror você pescou a conta dele, Drank Não, eu vou dar pra gente pra ele aí, mano Tá aí, tereba Aproveita e me dá uma ability Ah, legal Tá aí, mano Hoje daqui Era hit kill Era hit kill Esse aqui chama hit kill Caraca Como que pode o bagulho dele assim, mano Cara, o meu foi bem bom, velho Tipo, God Yuma Humano A Spider Mesmo que eu não lembrasse como é que eu usava E, bom A Katana que eu não usei muito Mas a Katana era bem boa, velho É porque eu acabei não usando ela Mas a Katana era, tipo, muito boa Quantos que é pra mudar de... Resetar os status? 90 robux Mudar de raça Ah, 90 robux Você vai ter que resetar os status dele também Então, bom Meio complicado Já resetou os status dele já Ah, bom Eu dei uma... O Game Pass não, né? O negocinho pode resetar Ah, boa Pelo menos ele não vai sair tão ferrado assim É, então